Muito obrigado Adorei completar 30 anos, espero que eu te complete por muitos e muitos anos Espero que eu fico nos 30 anos por muitos e muitos anos Ah, tenho 30 anos de renovação, quase Já estou completando 45 anos, mas esqueça esse número 45 anos já, estou ficando velho Então peçam a Deus sempre pela minha vocação Que Ele me dê a graça de saber sempre entregar todas as graças que Deus me dá Nas mãos da Santíssima Virgem Maria como escravo e amado que sou Da Santíssima Virgem Para que ela possa sempre dispor de tudo o que for feito em mim E através de mim, para o bem da humanidade, para a salvação das almas Muito obrigado a todos vocês, Deus os abençoe Então, acabou-se a noite, né? Então, boa noite a todos, Deus os abençoe Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças Não vai ser marcada a missão